Sempre quando alguém popular, especialmente artista, aparece dizendo que não é nem de esquerda e nem direita, ou quando fala, 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 não diz nada, só fica em cima do muro, o assunto rende na internet. A bola da vez foi o posicionamento de não se posicionar de Juliana Paz, que comparou, segundo as palavras dela, ideias de extrema direita com delírios comunistas. Sendo que no Brasil sequer temos qualquer político de expressão que realmente defenda um governo realmente comunista no Brasil, mas isso é coisa para outro episódio, como que eu falo sobre a social-democracia, que é o que de fato boa parte dos políticos de esquerda defendem aqui no Brasil, que é uma ideia capitalista e não comunista. Mas voltando ao ponto deste blá-blá-blá de não sou nem de direita nem de esquerda, é preciso compreender que isso não existe. Você pode ter vergonha de assumir ou talvez você pode não ter o conhecimento suficiente para se decidir, mas você é de esquerda ou de direita. Talvez você não esteja no extremo, talvez você não concorde 100%, não significa que você tenha que defender sempre os partidos da sua ideologia, se for de esquerda não precisa gostar do Lula ou do Ciro, assim como pode ser de direita e não gostar de Bolsonaro ou de Dória. Mas você caminha para uma dessas direções sim. Isso porque ser de esquerda e de direita não é uma torcida, é um conjunto de ideias que você quer que seja adotado no país em que você mora. Quando você define por um lado, automaticamente você determina quais são as prioridades do governo, como para quem, o porquê e quais as políticas que têm que ser adotadas. E quando você não define uma prioridade, isso significa que a situação no momento está confortável para você. Isso porque se você perguntar para uma pessoa que passa fome, ela certamente vai te dizer que acabar com a fome é uma prioridade para ela, não necessariamente atrair investimentos. Aí você vai falar, mas atrair investimentos vai gerar emprego e acabar com a fome. Sim, talvez, mas isso vai ocorrer somente na próxima semana ou daqui a um mês, ou dependendo do volume de investimentos, isso vai acabar com a fome de todos daqui a 5, 10, 15 anos. Enquanto essa pessoa tem fome agora, isso não é um delírio de esquerda, é um fato. Você pode continuar achando que atrair investimentos ou retirar direitos trabalhistas renderá muito mais, e isso será uma opinião sua. Só que não dá para pensar esse tipo de coisa e depois falar que não é de direita e nem esquerda, pois você está priorizando ideias de direita. Porque não existe neutralidade. Ser neutro é ser favorável à manutenção do sistema que está em vigor. Só que pior é se beneficiar disso, é manter isso, e sequer ter a coragem de assumir que apoia isso. Portanto, você que está me assistindo, me ouvindo, você é de direita ou de esquerda. Se ainda não sabe, se continua achando que você é para frente, ou que você é Brasil, que não tem bandeiras ou qualquer coisa, dê uma olhada no episódio que eu deixo aqui sobre as diferenças de direita e esquerda no comportamento político. Porque você precisa sair do armário político, tem muita gente que está lucrando com o seu medo de se posicionar, seja direita ou de esquerda, mas seja participativo, porque o resultado da omissão pode ser mais de 500 mil mortes, desemprego recorde e a fome crescente no Brasil.